O Sampaio encarou o Vila Nova no Serra Dourada em busca de reabilitação após a derrota para o Guarani na segunda rodada. Do outro lado, Vila com 100% de aproveitamento. A primeira boa chance do jogo é do Sampaio, com Carlão de cabeça, mas daí em diante só dá Vila Nova. A resposta vem com o Maguinho. O lateral cruza e Elias ajeita de cabeça para Matheus Anderson mandar para fora. Matheus volta a aparecer bem e o Willio Oliveira desarma na hora certa e quase comete o pênalti. Após o escanteio, Wesley entra livre e finaliza para fora. O Sampaio volta a incomodar com o Bruninho, que quase marca de bicicleta. Depois de tanta pressão, o gol vem neste chute do zagueiro Diego de Aretha. Repare que ele bate no canto do goleiro Andrei, que cai atrasado e não consegue evitar o gol. 1 a 0 Vila Nova. Ainda no primeiro tempo, Reis tenta o segundo, arriscando de longe. A pressão do Vila Nova segue com Giovani, que cabeceia a direita de Andrei. Mesmo jogando mal, o Sampaio conta com o erro do goleiro Pazinato para empatar no final do primeiro tempo. Após a cobrança de Danielzinho, o goleiro não segura e Bruno Moura aproveita para deixar tudo igual, 1 a 1. No segundo tempo, Vila Nova segue melhor. Após a cobrança de falta de Reis, Giovani obriga Andrei a buscar no canto. Também de bola parada, Alisson cabeceia para a defesa de Pazinato. Alan Mineiro entra muito bem no jogo. O camisa 20 se livra da marcação e chuta no canto. A bola desvia e Andrei consegue dar um tapa para mandar pela linha de fundo. Depois do escanteio, tabelinha de cabeça entre Wesley e Elias, que marca o segundo do Vila, 2 a 1. Para fechar o placar, tem golaço de Matheus Anderson. Ele acerta este belo chute, sem chance de defesa para Andrei. Final, Vila Nova 3, Sampaio Correia 1. Fizemos um bom primeiro tempo no jogo passado com o Guarani, hoje é equilibrado. E tomamos dois gols, onde não podíamos tomar. Campeonato Brasileiro é isso, você tem que estar atento o tempo inteiro. Porque se não tiver um vacilo, você pode perder os pontos.